Meu nome é Douglas. Bom, intercâmbio, primeiro porque eu sempre pensava em morar fora do país. E segundo, aprender uma língua, outra língua, fora o português. E o inglês é uma língua universal. Então, o intercâmbio é essa chance de aprender uma nova língua, conhecer uma nova cultura e entrar legalmente num país estrangeiro. Bom, eu sempre ouvia falar da Austrália por causa das grandes barreiras. E na opção de mergulho, porque eu adoro mergulhar, amo mergulhar. Mas, quando eu fui procurar sobre a Austrália, referente a emprego, eu procurei lugar Puff. Mas a Austrália sempre foi um sonho pra mim vir aqui conhecer. Bom, em comparação à minha cidade, Guarapari, isso aqui não tem comparação, melhor dizendo. Porque é um país de primeiro mundo, transporte público excelente. Em locais você não paga transporte público, tá? Em outros locais você paga um ticket, você anda duas zonas, que eles chamam aqui. Você pega um trem com o mesmo ticket, você pega um ônibus. Então, transporte público, a cidade muito bonita. Fui nas praias, tudo limpo. Você não encontra um lixo na rua. Assim, nada, nada. Nas praias churrasqueiras, elétrica, pra você fazer seu churrasco. Então, tipo assim, se você for atravessar a rua, sentar o sinal, o policial te multa. Se você andar sem cinto, multa você, não o dono do carro. Então, assim, se dá de nota 10 pra isso. Muito boa estrutura. Ótimos professores. Professores, no sentido, até agora eu só tive um, mas parece ser uma escola com bons professores. Dá métodos de ensino muito bons. Mas que... A única reclamação que eu gosto muito de ficar na internet são apenas duas horas por semana, justamente pra não... Como são poucos computadores, pra... Nem todo mundo ficar sem usar o computador. Acho justo. Ó, foi uma experiência muito boa. Não tenho do que reclamar, porque fui bem atendido no primeiro contato com eles. Me deram todo o suporte, todas as informações necessárias. Tem que agradecer muito a Vanessa, que me encheu meu saco, ligou, 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 ligou. Sempre procurando o melhor pra mim, tá? Entreguei toda a documentação, providenciei toda a documentação, entreguei na mão deles, e não precisei fazer mais nada. O visto chegou em 15 dias. Em 23 dias eu tava viajando já pra Austrália. Bom, no começo eu não sabia, não tinha... Assim, saí meio que na pressa do Brasil, falta de curiosidade minha, não procurei algumas informações. Fiquei três dias perdido aqui, mas na hora que soube da agência da Australian Centre, aqui em Perth, fui muito bem atendido, me ajudaram com tax number, procurando um emprego, até arrumei uma home, uma share house, que a gente chama de share house, lugar pra ficar, aqui na Australian Centre. Fiquei três dias.